Trancado no quarto por 48 horas Trancado no quarto por 48 horas É um vice que eu tenho, um vício que é da hora Eu trancado no quarto, chupando xoxota Eu trancado no quarto, chupando xoxota Ela toma linguada de baixo pra cima por 48 horas Fiquei trancado dois dias, só chupando essa gostosa É um vice que eu tenho, um vício que é da hora É um vice que eu tenho, um vício que é da hora Eu trancado no quarto, chupando xoxota 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 Chupa o peru, lambe lambe sua malvada Chupa o peru, lambe lambe sua malvada Ela toma linguada de baixo pra cima por 48 horas Fiquei trancado dois dias, só chupa o peru Fiquei trancado dois dias, só chupa o peru Por 48 dias, só chupa o peru É um vice que eu tenho, um vício que é da hora É um vice que eu tenho, um vício que é da hora Eu trancado no quarto, chupando xoxota Eu trancado no quarto, chupando xoxota Chupa o peru, lambe lambe sua malvada Cê fica de quatro, vou pouca na sua raba Chupa o peru, lambe lambe sua malvada Chupa o peru, lambe lambe sua malvada Cê fica de quatro, vou pouca na sua raba Cê fica de quatro, vou pouca na sua raba Tchau